Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na roça plantando milho. Três, quatro. Cada caracinho desse é quatro. Três, quatro. Três, quatro. Quanto caroço é em cada buraquinho? Quatro. E de feijão? A gente só está plantando esse, depois a gente está plantando. Cadê a caralhinha? Quatro. Essa aqui já tem. Falta só aquela ali. Ah, ainda falta mais. Cadê a caralhinha? Cadê a caralhinha? Cadê a caralhinha? Não é? Olha a goiaba Opa, filha Vai pegar ali um poste de semana Pode, já estou aqui Vai Carol E é assim que tu jogas Não é assim não, querida Só é 4, Carol Só é 4, Carol Não, não é assim não Não, não é assim não Não, não é assim não sua avó vê que você derrubou o melho e bichinha, e essa que plantou o melho é? para mano, para de garrar e terminaste de plantar? ai tu vai plantar e depois tu vai cobrir? uhum dois serviços oh caralho vem cá tu, já tem minha sopleira? já segura ai cês ah não, porque é o que vocês quiserem agora eu vou laçar todos os temidos coisar o que é coisar? coisar o que é coisar? coisar o cachorro coisar o cachorro assim ai agora joga areia em cima do milho assim ó, joga para cobrir o milho bora, joga onde ela vai ficar? onde? eu vou jogando areia porque se as covas não tiver eu vou colocar com o macho as feitas éaco não eu lembro mas ela desisto é bom é bom Manda um passo que presta a ele 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 Manda um passo que presta a ele